Mais uma vez, a Record Goiás, a TV do Povo Goiano, fez a Festa da Cidadania, no Balanço Geral nos bairros. No último sábado, a edição de número 158 foi no estacionamento da Lego, no Parque Los Andes, em Goiânia. E claro, teve muita animação com nossa equipe. Brincadeiras, música boa. Meu amor, esse amor de cartas claras sobre a mesa, é assim. E os mais desejados presentes, cinco superprêmios. A irmã Soares realizou o sonho de mais uma família, com um presentão da construção. Imagina só, entrar numa loja e poder escolher qual produto levar gratuitamente. É realmente um sonho. A dona Luciene veio aqui na loja da irmã Soares, da Pio 12, para escolher os materiais. Dona Luciene, é tanta coisa bonita e boa aqui que fica até difícil escolher, né? É muito difícil mesmo escolher, né? Que é tanta coisa. O presente veio em uma boa hora? Veio em uma boa hora, graças a Deus. Inclusive, a senhora é do Tocantins, está morando aqui em Goiás há muito tempo. E esse presentão da construção vai ajudar a família, né? Vai demais. A Luciene foi muito bem atendida na loja, pela vendedora Eleni Alves, que mostrou tudo para a Felizarda. Ela pode escolher do início o acabamento, né? Muitas peças bonitas, muitas opções é grande, variáveis para ela, né? E a premiação é de 8 mil reais e dá para ela pegar bastante coisa, né, dona Luciene? A Rayane foi com o filho Azaf, de dois anos, e com a irmã dela, na Enxovais Bem Miquer, da Avenida Anhanguera, no centro da capital. A ganhadora ficou encantada, com o tanto de variedade da loja. E claro, a Thaís Tóquio acompanhou tudo e apresentou as novidades para a família. Ela levou o enxoval dos sonhos, ela vai poder pegar aqui na Bem Miquer tudo que ela precisar de enxoval, no valor de 6 mil reais. Então ela vai renovar tudo da casa dela. Toalhas novas, cobertores, edredons, jogos de cama, tapete, cortina. E o valor é tão bom que dá até para presentear. A pretensão hoje é levar bastante toalhas, travesseiros, edredons, tudo que tiver, né, direito. Feliz? Muito, muito feliz. Já a Eliette Aguiar foi na sede da Nacional G3 receber o presentão dela, um caminhão de prêmios. Ela renovou os eletrodomésticos da casa inteira. Tem televisão, tem geladeira, tem sofá, guarda-roupa, tudo novo e eu vou demobiliar a casa dela, né, e dos futuros clientes também. Nem precisa falar da felicidade da sortuda. Às vezes as pessoas pensam, até não acredito, tem gente que não acredita, mas é verdade. Ganha mesmo e eu persisti e consegui, graças a Deus. Agora imagina só, ficar durante um ano inteiro sem se preocupar com as compras de supermercado. Pois é, a Marionita faturou 12 meses em compras grátis nos supermercados Tatico. Ela vai encher a dispensa por conta da rede Tatico. Ela vai poder agora fazer as compras por 12 meses, né, em qualquer uma das lojas da rede Tatico. Aqui fica melhor pra ela. Tudo que ela precisar pra abastecer a dispensa da casa dela, ela vai poder levar. Então ela pode comprar ali no centro ou na T7, aqui em Campinas, né, no Portal Shopping, Garavelo ou Papilão Parque. Qualquer uma das lojas que for melhor pra ela. A ganhadora já aproveitou para encher o carrinho na loja de Campinas. Tem muitas coisas aqui boas, maravilhosas, preço bom, né, principalmente. Bacaxi tem muito aqui. Eu gosto muito de verdura também, né. E fruta tem muitas aqui que várias delas eu vou levar. E a TV do povo goiano mais uma vez deu de presente uma moto novinha. Um presentão, não é? E foi o Quintiliano, que é natural de Anicuns, que faturou. E ficou feliz ao ouvir o nome dele sendo anunciado no palco. O sortudo agora tá de moto nova. Quando falou setor, eu já fiquei meio pasmo, né. Assim que... aí eu tava com a minha cunhada de lado, ela... Ô, Quintiliano, tá chamando seu nome lá. Observa lá. E aí que eu acordei. Eu tava bem perto do anular, bem pertinho, sabe. E agora é maravilhoso, né. Uma realidade, né. Tô pegando a moto, né. A Record Goiás tem o compromisso de levar informação de qualidade, entretenimento e, claro, fazer o povo goiano cada vez mais feliz no balanço geral nos bairros. Mais uma vez, né, com muita alegria, a gente pode entregar uma moto, né, pros nossos participantes, né. Com muita alegria também o senhor Quintiliano ganhou essa moto. E foi uma festa, né. A gente realizou mais uma festa na Lego, com a participação de muitas pessoas, né. E fechando com chave de ouro, entregando essa moto aí, que vai ser de bom uso, com certeza. Agora me fala uma coisa. Logo, logo, tem mais um balanço geral nos bairros? Ah, tem, né. A gente já tá preparando o próximo. A gente termina um, já tá de olho no próximo, né. Então, junho já vem aí com a próxima edição.